O Plano Brasil Sem Miséria vai ampliar a formalização de microempreendedores e oferecer microcrédito entre os beneficiários de programas sociais e juros menores e coorientação na produção. A medida foi apresentada pela ministra Tereza Campelo em audiência no Senado essa semana. A ministra disse também que a intenção do governo é colocar a produção da agricultura familiar na rede privada. A ministra falou em audiência pública conjunta das comissões de assuntos econômicos e assuntos sociais do Senado. Uma das metas do Programa de Erradicação da Pobreza Absoluta do Governo Federal é dar qualificação e capacitação para um público de 1 milhão e 700 mil pessoas que não têm carteira assinada e que estão em situação de vulnerabilidade. Outro ponto é oferecer o microcrédito para as famílias do Cadastro Único e do Bolsa Família com redução das taxas de juros e com orientação para a produção. Não é oferta de microcrédito para consumo, é um microcrédito orientado para a produção e a grande diferença é que é um microcrédito com orientação. Então os bancos orientam o tomador de crédito para que a gente evite que essa população acabe se endividando, para que a gente possa estar tendo uma orientação para um crédito que tenha um retorno e para um crédito que seja bem utilizado. No meio rural, o governo trabalha para ampliar a capacidade de produção dos agricultores com a melhoria da assistência técnica. Já foram identificadas mais de 53 mil famílias, onde até 2014 serão atendidas 750 mil famílias com o programa Água para Todos. Nossa perspectiva é esse ano já dar início à construção de 367 mil cisternas. Lembrando que parte dessas cisternas nós vamos fazer pelo modo tradicional, como já vinha sendo executado pelo MDS. Uma parcela está sendo executada em parceria com o BNB, uma parcela executada em parceria com o Banco do Brasil. Outro ponto nas ações de inclusão produtiva na área rural é atender 445 mil famílias garantindo não só a produção, mas todo o processo de conhecimento da cadeia produtiva com o aumento dos recursos atuais de 600 milhões para 2 bilhões de reais. Com a maior escala de alimentos, outra iniciativa é colocar os produtos da agricultura familiar na rede privada. Hoje, alguns supermercados na região Nordeste fazem essa parceria, aumentando a geração de postos de trabalho. Nós já conseguimos concluir negociação com várias redes de supermercados, além do programa de aquisição de alimentos, além do programa nacional de alimentação escolar, que fortaleceu muito a rede da agricultura familiar no Brasil. Nós estamos entrando agora numa rota de fortalecimento via rede privada.